Mano, e eu que tava ali navegando nas interrebs e do nada nos trend topics, entrou o nome do Cropcat, que é um canal bem grande que ele faz diversas comparações e alguns vídeos bem bolados em relação a jogos. Entretanto, ele lançou um vídeo intitulado Resident Evil com alma vs Resident Evil sem alma comparação. Ele faz diversas comparações, ele fez ele já com Dark Souls Remastered e tal, entretanto esse título aqui deixou os fãs bem indignados e eu entendo essa indignação e eu quero comentar um pouquinho sobre esse vídeo. E ao mesmo tempo eu quero aproveitar o gancho pra dar a minha opinião, será que Resident Evil 4 é um jogo sem alma mesmo? Ele, sei lá, é fraco, etc? Bem, né? Vamos comentar aqui sobre o que o Cropcat fez e se você quiser participar aí da nossa refita do Playstation 4 por apenas um realzito, acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar que daqui a pouco os números já vão começar a acabar, beleza? Então, vem comigo pro vídeo. Então, né, o Cropcat, eu conheci ele, né, embora acho que ele já era bem mais conhecido antes, foi num vídeo que ele fez sobre o Cyberpunk e aquele vídeo é muito bom, de vira e mexe ou assiste de novo, porque ele vai mostrando os problemas de Cyberpunk ao mesmo tempo que de fundo vai passando em entrevista e coisas que os desenvolvedores falaram ou matérias falando de informações sobre o Cyberpunk e tudo aquilo que foi descumprido. É um trabalho, assim, meio documentário ali, um negócio bem bacana que ele faz e ele fez isso com vários outros jogos, ele fez isso com o Crackdown, por exemplo, né, mostrando algumas promessas e mostrando comparações entre o Crackdown 3, por exemplo, e o Crackdown 1, como o Crackdown 1 tinha detalhes que eram infinitamente superiores, etc, né, até aí tudo bem, né, você fazer comparações, tá ruim, tá bom, show de bola. O problema é que o Resident Evil 4, né, ele não é considerado um jogo ruim, então, por esse motivo, primeiramente, você chamar ele de sem alma, né, como se já fosse um vídeo pra criticar, você entra no vídeo, você vê o título dá ali a base do que o autor tá querendo passar, e é falar mal de Resident Evil 4. Então, você vê aquilo ali, Resident Evil 4 sem alma, né, versus Resident Evil 4 com alma, é, a galera já começa a ficar bolada, né, obviamente, porque não é um jogo ali ruim, não é problemático nem nada, né, diferente desses outros títulos que realmente tinham problemas, e quando você tem problemas, né, é mais fácil você expor ele sem a galera ficar muito bolada e tal, porque todo mundo tá bolado com o jogo, né, não é o caso do Resident Evil 4. E até aí, beleza, né, o cara deu a opinião dele, de certa forma, porque os vídeos dele não tem ele falando nem nada, então é só o título e comparações jogadas na tela ali do jogador o tempo todo, né. O grande problema é que, como ele é um canal que faz muita pesquisa, às vezes demora meses pra postar um vídeo, leva meses, talvez, pesquisando pra fazer um vídeo bem embasado e tal, você começa a notar que esse vídeo ficou muito enviesado, ficou muito puxando sardinha totalmente pro 4, assim, não foi um vídeo equilibrado, assim, não foi um vídeo como ele fez de algumas outras comparações de jogos normais, o Dark Souls ali, remaster, que é um vídeo neutro, ele joga ali na tela e compara os jogos, e beleza, né, não tem opinião dele ali, é só uma comparação e a galera que tira as conclusões. E aqui, o título fez entender que o ponto dele, né, a opinião dele é que o Resident Evil 4 Remake era ruim. Tá, ele não falou ruim, ele falou sem alma, eu não considero aí a mesma coisa, né. Ah, mas o foco do Krob ali é fazer justamente essas evidências ali mais de um lado e tal, até na descrição ele meio que fala isso, né, só que o problema é que pra você fazer evidências, né, pra puxar pra um lado, você tem que ter boas evidências, na minha opinião, e faltou boas evidências aqui nesse vídeo, tá, e aí você começa a entender que realmente dá pra ver o porquê que a galera ficou e fez todo esse estardalhaço ali, mas vocês vão vendo mais pra frente do vídeo. E isso que pegou, né, porque, por exemplo, ele mostrou uma comparação em quando o Leon olha pra cima ali, né, no clássico, é, a roupa da Ashley, né, a vestimenta é diferente, quando o Riddle olha, ela tampa ali e reclama disso, no remake a gente não tem mais isso, muita gente achava essa forma ali já um pouco meio antiquada, né, de você olhar, ela reclama, ai, pra gente já está olhando, é um negócio que lá em 2005, beleza, né, funcionava, era um negócio engraçado, hoje em dia não combina tanto, e mesmo se deixasse ou tirasse, é um negócio que, vai, não faz falta, essa reação da Ashley aí, não é um negócio ruim, mas não é um negócio bom, enfim, né, só que, ele colocando esse título, ah, Resident Evil Sem Alma, e mostrando essa comparação, o que que deu a entender? Que, pô, aquilo ali pra ele era algo essencial de estar no jogo, e ele achou aquilo ruim, de ter removido aquela reação da Ashley, né, e muita gente criticou ele por causa disso, então, assim, se fosse só um vídeo de comparações, clássico, versus o remake, e ele colocasse a mesma cena, só que, sem falar no título que o remake é fraco, a galera ia falar, beleza, ele só está mostrando que isso aqui, que isso aqui não existe mais no remake, e existia no clássico, e bola pra frente, mas, né, por causa do título, abriram outras interpretações, outra coisa que ele reclamou muito foi do áudio, né, que ele colocou o áudio de fundo do Resident Evil 4 clássico versus o remake, muita gente acusou ele de ter aumentado o volume do áudio, mas teve um canal que fez um vídeo bem detalhado sobre isso, e mostrou que não, estava normal ali, o próprio Crobicat falou que até na edição ele aumentou um pouco do Resident Evil Remake, e, né, a gente consegue perceber que o fundo ali, dos áudios do 4 clássicos são melhores, né, são, assim, um pouco mais imersivos, é diferente, né, o remake é mais caladinho o fundo. E, nesse caso, eu vou concordar, eu acho realmente esses sons de fundo do clássico mais da hora em muitos aspectos, muitos pontos do jogo, tá, mas também não faz o Resident Evil 4 ser ruim o remake, tá, são pontos, beleza? E aí, o que que pega nisso aqui, né, é porque ficou claramente mostrando que não é uma comparação neutra, neste caso, e que foi um vídeo feito justamente pra atacar o Resident Evil 4 Remake. E, do meu ponto de vista, não tem nenhum problema, a opinião é do cara, se ele não gostou, se ele achou o jogo sem alma, é, a opinião é dele. O grande problema é que vem de um canal muito grande, né, e um canal que tenta fazer, pelo menos, um trabalho bem ali, fino do fino, sabe, um trabalho bem pesquisadinho, bem detalhado, pra mostrar realmente, ou pra detalhar realmente as coisas. E é aqui que pegou, por quê? Se você for ver as comparações dele, ele mostra diversos pontos, né, em que o Resident Evil 4 clássico é melhor, no final, por exemplo, ele põe diversos pontos de coisas que foram totalmente removidas do jogo. O U3, né, que é uma reclamação bem, bem justa, da minha opinião, e vários outros trechos do jogo ali, que não tá na versão original. Mas ele faz isso com o remake, porque o remake, né, ao mesmo tempo que tem algumas coisas que, de fato, foram tiradas, foram adicionadas também no remake. Ele não faz isso, e quando faz, não é, tipo, não chega nem os pés da mesma proporção. O próprio Luiz, cara, o quão o 4 remake deu de tela pra esse personagem, deu mais história, background, mais importância pra esse personagem, que eu achei um personagem interessante, só que, cara, no clássico ele ia de base muito rápido. Se você passava pelo lado ali de quando ele falecia com a Ashley, a Ashley não comentava nada, por exemplo. E assim, deram um papel muito bacana pra ele, que pra mim foi uma das melhores adições desse jogo, inclusive. E não tem nada disso sendo comentado no vídeo, basicamente. Então assim, você vê que foi um vídeo que ele pegou só pra colocar pro lado do clássico, e não fez um trabalho justo, tipo, no final ele mostrar tudo que foi cortado ali do clássico, e depois mostra tudo que foi adicionado no remake. E aí, cara, tranquilo, perfeito. Mas não. Então a gente consegue ver que foi um negócio feito justamente pra falar mal do 4. E aí, óbvio que ninguém achou isso bacana. E o outro ponto é que, por exemplo, no Resident Evil 3, que esse sim tem diversos problemas reclamáveis, ele não fez vídeo do 3, o que é muito louco, eu não entendi muito. Acho que foi meio que pra chamar atenção, mas ele talvez não sabia que receberia tanto ali esse feedback negativo por parte dos fãs, né? Se for ver ali, a meta de dislike e dislike dele tá bem alto, os dislikes. E, né, depois desse título, ele mudou o título do vídeo pra Resident Evil 4 Remake. É uma obra-prima, né? Meio que zoando, tentando entrar na brincadeira ali, né? A galera ficou até fazendo meme. Ah, me criticaram, vou falar que é meme e tal. E agora ele voltou. Se você for ver, tá o título original mesmo. Ele voltou pro título que foi mais polêmico. Aí, tá? Mas é óbvio que a galera ficou bem chateada, vindo de um canal muito grande. Fazer um negócio bem tendencioso dessa forma. E os fãs não gostaram nenhum pouquinho. E, sobre a minha opinião, é que sim. Ali dentro daquele vídeo, de fato, tem críticas de coisas boas em que o 4 clássico fazia bacana. O som, por exemplo, é uma coisa que eu gosto mais do clássico. Né? Alguns outros pontos. Ele comparou muitas cutscenes, como elas mudaram. E, né, ficaram diferentes. Só que aí também, no remake, a gente tem tanta interação nova. Tantas linhas de diálogos diferentes, né? Eu, por exemplo, trago muito aqui as curiosidades. A gente tem muito detalhezinho e curiosidade nova nesse jogo. Que também seria interessante falar, né? Cutscenes novas e que não fala ali. Então, a gente vê, assim, de fato. Tem coisinha no clássico que a gente vai gostar mais. Isso é extremamente natural. Mas o remake também é muito bom. Foi muito bem feito, né? Eles conseguiram, pra mim, com exceção de alguns detalhes, mas, em geral, eles conseguiram deixar um pouco diferente, ao mesmo tempo, da gente saber que aquilo é um 4 remake, né? Com uma boa quantidade de conteúdo. E eu acho que é isso. É algo, inclusive, que eu sinto muita falta no Dimensions Remake. Eu queria que tivesse mais conteúdos ali. Muita gente queria aquela pedra ali, quebrada, né? Que era um reino que foi cortado, que fosse levado pra ali, nem que fosse uma parada pequenininha extra, né? A gente queria algo mais mudança, né? E o 4, pra mim, ele faz isso na dose excelente, cara. É muito bacana, pra mim, a dose que eles fizeram. Eles dosaram muito bem o que precisava mudar, o que mudou, algumas coisas pra dar uma reimaginada. Ficou ótimo pra mim, né? Claro, não tem problema nenhum. Se você prefere o clássico, você não acha que o remake ficou tão bom, pô, beleza. É a sua opinião, né? Como eu falei, cada um tem a sua opinião. Se você tem o clássico lá pra jogar ainda disponível, né? E você tem todo o direito de criticar. Ainda mais se você comprou o jogo, você é consumidor, mano. Pode falar, eu não gostei, né? O 4, pra mim, ainda é muito melhor. Tem outros que estão falando que o remake superou o 4 quase em todos os aspectos. E é isso. É a alegria de viver, né? É o único problema mesmo desse vídeo. E que eu entendi um pouco da raiva dos fãs. É que é um canal muito grande. E que ele fez algo muito ali enviesado pra criticar o 4, né? E é um jogo que não é tão justo assim. Você tentar acabar com a reputação dele. Porque não é um jogo ruim. Não é um jogo cheio de polêmicas e problemas ali, tá? Na minha opinião, pelo menos. E, meus queridos, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça aí de participar da nossa rifita do Play 4 por um real, tá? E eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.